Sabia que viria? Você é vidente? Importa pouco quem eu sou. Sua fuga tornei possível. Antes disso, Jennifer a encontrou graças a mim. Então sente que me deve. A lembrancinha que me deu é bem eficiente. Esse é o propósito. Coincidentemente, acho engraçado que até o verme mais podre tem compulsão interna em pagar dívidas de gratidão. Humanos, elfos, anões, todas as raças. Precisa me explicar isso, um dia. Quanto ao presente, diga-me, como se virou com os Ofíris? Agradeço pela ajuda mesmo, mas poderia ter escolhido métodos convencionais, como ter me dado a chave da cela. Ora, mas seria muito simples. Detesto soluções simples. Você gosta? Duvido que queira mesmo falar das minhas preferências. É verdade. Preferia contar-lhe sobre um indivíduo que interessa a nós dois. É sobre um homem pior que os outros. Vulgar, desprezível, com coração de pedra. Alguém que se recusou a pagar suas dívidas. Acha que vai me interessar? Tem algum motivo? Ele também lhe causou mal. O seu nome é Ogierd von Evereck. O que ele fez pra você? Antes de revelar isto, gostaria de deixar algo bem claro. Ogierd von Evereck conspirou de propósito para lhe fazer matar um homem que poderia ter sido curado. Se eu não tivesse intervindo, você teria perdido a cabeça por isso. Sabe por que ele fez isso? Porque é um monstro degenerado em carne humana, que se alimenta da dor e do sofrimento dos outros. Bom, claramente não gosta dele. O que ele te fez? Ele e eu fizemos um pacto. Um sob o qual conjurei meus vários talentos e sócios para dar a ele o que ele desejava. E agora é hora de pagar. Mas ele foge da obrigação. Quer que eu colete uma dívida? Não sou nenhum capanga. Capangas não é do que preciso. Preciso de alguém inteligente e esperto. Alguém que não teme nada. Como você. Isso é pura adolação. Sim, claro. Afinal, sou comerciante e viajante. Mas não se engane. Tenho muitas coisas interessantes para oferecer. Coisas como? Excessos, abundâncias para corpo e alma. Você não terá falta de comida ou bebida. Como um bruxo, deve desejar uma arma suprema. E posso oferecer a que sonhe. Seu corpo ágil como nunca antes. Sua mente mais rápida que raio. Proeças românticas para encantar toda a dama. Mas acima de tudo, ofereço uma vendadura. Uma experiência como nenhuma outra. O destino de poucos escolhidos. Parece generoso. E tudo isso por mim ajuda em uma coisa. Não vai querer mais nada além disso? Só uma coisa. Chuva. O que você fez para o Ogierd? Também o tirou de uma cela? De certa forma, sim. Lembro-me do dia muito bem. Chovia de leve. Mas o frio era de gelar a alma. Ogierd. Apareceu ao nascer do sol. Magro como uma vara. Com a camisa devorada por traças. Só parecia ter sua espada, nada mais. Me doía só de vê-lo assim. Ele pediu ajuda e eu ajudei. Fiz ele virar um homem rico, bem-sucedido, estimado. Ele é quem é hoje, graças a mim. Mas depois ele me ignorou e desprezou. Me manda embora quando ouço pedir pagamento. Até soltou os cães em mim uma vez. Portanto, ele me deixa sem escolha, além de invocar os termos do nosso pacto. É aí que você entra. Qual é o valor que ele deve? Cavalheiros não discutem dinheiro. Preciso dos detalhes se vai querer que eu suje as minhas mãos. Quanto? Um milhão de coroas? Dois? Não empresto dinheiro para cobrar churras. Não. O que Ogierd me deve é bem mais pessoal do que moedas brilhantes. Não é ideal, mas não posso dizer mais nada. Devo respeitar sua privacidade. E você? Se diz homem de muitos talentos, mas não pode cuidar disso? Eis a condição. Nosso pacto diz que antes que possa coletar o que me é devido, devo cumprir três desejos de Von Everett. Mas não posso realizá-los eu mesmo diretamente, dependendo de um, como dizer, um mediador. Uhum. Então precisa de um trouxa. Preciso é de um aliado. E algo me diz que não encontrarei melhor do que você. O que espera que eu faça? Para começar, venha comigo fazer uma visita a Von Everett. Depois, bem, improvisaremos. Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Muito bem. Detalhes agora. Achei que o Guierd tivesse três desejos, pedidos, o que for. Ele tem. Pode pedir três coisas de nós. Porém, não saberemos o que elas são até vê-lo. Parece pouco confiável. A sua ajuda ao pacto com o Guierd e os três pedidos. Repense. Eu concordo que não tem motivo para confiar em mim. Mas, por sorte, eu estava no lugar certo, na hora certa para te ajudar. E também é o caso com o homem que nos fez mal. Para mim, isso já é motivo para trabalharmos juntos. Para mim, nem tanto. Venha comigo ver o Guierd. Você verá que ele é um homem vil, sem honra, que trata as vidas das pessoas como brinquedos. Como ele tratou a sua quando o enviou atrás do Príncipe Sapo. Tá bom. Vou ver o Guierd com você, mas sem promessas. É tudo o que peço. Muito bem. Agora remova a maldita marca. Naturalmente, logo que você completar sua tarefa. Vá, não se arrependerá. Nos encontramos lá. Tem um assunto a resolver no caminho. Outra dívida para coletar? Talvez. Outra dívida para coletar. Outra dívida para coletar. Vinho, vinho, quero vinho, droga Hora de deslizar um barro Bora, olha só quem é É o bruxo dos punhos de aço O que conta? Tem um tumor na sua cara Você pegou alguma pereba ou firi? Pode-se dizer que sim A mansão está queimando, percebeu? Isso? Ah, sim, sabe como é O banquete se estende com muita dança e festa, brincadeiras brutas Nos passamos um pouco, é verdade? É bem óbvio Cadê o Oak Yard? E eu lá, sei Deve estar por aqui, em algum lugar Não, por favor Eu imploro Cala essa boca! Deixe-me ir Deixe-me em paz Cala a boca Eu comi com vocês Comi com vocês Lutei junto com vocês E vocês me matariam agora? Eu sou um de vocês Pode ter sido, mas não é mais não Ele é culpado de quê? Que porra te importa? Não é assunto teu, parceiro Deixa eu dizer o que vai acontecer Vou perguntar educadamente E você vai responder igual E se eu não o fizer? Aí vou ficar brabo Parar de falar e executar vocês como porcos O que preferem? Vou saber por que vocês querem a cabeça dele ou não Mas que pé no saco O Ataman disse para matá-lo Essa é a resposta Gostou? Se manda Temos trabalho a fazer Não, não vai Deixem ele Ah, mas que piada Não acredito no que eu ouvi Trocou o cérebro pelo seu cu Ou algo assim? Leva sua fuça mutante Para fora daqui Ou Ou eu te mato Vai em frente Tenta Opa, opa Mas que diabos é isso? Geralt Decidiu bancar o defensor dos fracos e oprimidos? Mas para estripador de filhos da puta Comigo aqui Não vai estripar ninguém É um desafio Hum Por que não? Nunca lutei com um bruxo Me derrote e eu deixarei em paz Afastem-se Poderia esperar até a chuva diminuir, senhor? Não faz diferença para mim Muito bem Prepare-se para lutar Hora de lutar, Jeroz Valeu, triste Hora de lutar, Jeroz Hora de lutar, Jeroz Estrela 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 Muito bem, bruxo. Você venceu. Mas talvez queira me contar por que se meteu num assunto que não é seu. Eu queria evitar derramamento de sangue. Ora, ora. O bruxo do coração de ouro. Ainda que seja desagradável, é um lado bom. Agora sabe que não perco a cabeça fácil. Soltem. Está se safando barato. Esse espetáculo todo é mesmo necessário? Ah, espetáculo. Ora, deve-se demonstrar certa loucura de tempos em tempos. Ajuda-se a sentir vivo. Ouso dizer que sabe o que quero dizer. A julgar pela marca no seu rosto. Sabe o que é isso? Não posso ter certeza, mas tenho suspeitas. O homem com quem escolheu negociar é perigoso, bruxo. Você é imortal? Depende da sua interpretação do termo. De fato, não posso ser morto. Mas não é o que imaginam por aí. Não morrer não quer dizer viver a vida eternamente. Então é uma maldição? Maldição? Não, não chamaria disso. Digamos que deve tomar cuidado com o que deseja, caso seu desejo seja concedido. Há sempre consequências. Não sei se entendi. Quando você sabe que pouca coisa te machucaria, você assume riscos. Busca sensações extremas. Chega uma hora que já fez tudo e tudo parece chato e monótono. O negócio é atravessar esse momento, avançar, alcançar além do que sabe-se ser possível. Matei a fera nos esgotos. Parabéns, então. Sua recompensa. Você também pode levar o que quiser da mansão. Se algo não estiver queimado, claro. Foi uma luta difícil? A estripei e ela se tornou humana. Você sabia que isso iria acontecer? Claro que sabia. Ele nunca teria te arrastado pra isso de outra forma. Gaunter Odin. Veio espalhar calúnias? Não. Eu vim coletar um débito. Você sabe que primeiro deve? Te dar três desejos com um mediador. Apresento-lhe meu campeão, Geralt de Rivier. É verdade. Sabia que o sapo era um príncipe amaldiçoado? Ele não só sabia, como ele mesmo o amaldiçoou. Ele não mencionou? Bom, então deixe-me contar. É uma história bem cativante. Ogierd amava uma bela dama chamada Iris. Porém, os pais dela optaram por casá-la com o príncipe herdeiro de Ophir. Ogierd passou a detestar o cara. No começo, ele queria matá-lo. Depois, decidiu que seria simples demais. Então, condenou o príncipe a uma vida podre na forma de sapo inchado. Mas ele cansou de vê-lo sofrer e decidiu acabar com sua vida. Usando você. Refresque minha memória, Odin. Quem deve realizar meus últimos três pedidos? Meu assistente, Gerald. Então vá. Não desejo ver o seu rosto mais do que preciso. Vamos. Para onde? Os estábulos. Meus homens estão se preparando para partir. Isso entre você e o Sr. Espelho. Sua rixa. Eu preferiria não me envolver. Mas já está resolvido. Ele fez algo por você. Agora tem uma dívida a pagar. Não é? Sim. Pois então, não se livrará dele até pagá-la. Mas não se preocupe. Arranjarei tarefas tão impossíveis que nunca as completará, mesmo que enlouqueça tentando. Mas dê o melhor de si e a sua dívida será absolvida. E viverei em paz até o Sr. Espelho achar outro assistente. O que ele disse sobre o príncipe é verdade? Você transformou ele em sapo? Talvez. Ou talvez o Delfim Ofiri tenha comido algo que não lhe fez bem? Nunca se sabe com a culinária deles. Nunca ouvi falar de comida que transforma um homem em monstro. Então pode ter sido algo que ele bebeu. Ah, lancei a maldição. Vingança por uma grande decepção. Eu era outro homem na época. Tava furioso e berrei palavras sem sequer pensar que elas poderiam se realizar. Poderia ter me dito a verdade sobre o sapo. Tá se divertindo às minhas custas? Só queria a fera morta. Não tinha como saber que você responderia ao aviso. Foi coincidência. Mas devo admitir que quando você, um bruxo, respondeu, achei que era o certo. Vocês são treinados para isso. Eu poderia ter sido capaz de remover a maldição. Talvez sim. Talvez não. Todavia, por que se incomodar? Ele era um ser humano. Aquela Halel Firi não era humana. A laia dele não merece viver. Acho que tenho que perguntar diretamente. O que preciso fazer para você? Hum, deixe-me pensar. Estamos sem teto sobre as nossas cabeças. Talvez deva começar com isso. Traga-me a casa de Maximilian Borsod. A casa? Está surpreso? Por quê? Tenho que viver em algum lugar, não? O que quer dizer isso? Perdeu o bom senso? Vai montar sobre um cavalo imundo? Saia da minha frente. Sabe o que Vladimir faria se ele visse isso? Sim! Vladimir. Meu irmão, houve vezes que ele fedeu como sapatos por três dias. Mas a sua montaria sempre estava pronta para um desfile. Ah, ninguém é páreo para o Vladimir comendo e bebendo. Infelizmente, ele não tem mais celebrado. Precisa achá-lo e fazê-lo se divertir muito. É o meu segundo pedido. Tá bem, parece fácil. E o terceiro? Complete esses dois e falaremos sobre o terceiro. Alguma dica para onde devo ir, como começar? Deve estar louco. Não pretendo facilitar as coisas para você. Quando eu terminar com os dois, onde te encontro? Não sei, pois meu bando planejou umas distrações. Mas digamos que na estalagem Alquimia, em Oxenfurt. Tá bem, te vejo lá. O irmão não deve ser difícil, mas a casa. Como vou levar uma casa até ele? Na verdade, é o oposto. Não me preocuparia com a casa. O irmão será a parte difícil. Você me esperou. Que gentileza. Não poderia abandonar meu mediador aos caprichos da fortuna? Achei que tinha que realizar os pedidos do Ogierd sozinho. É o que diz o contrato. Mas sem nenhum lugar diz que não posso ajudar. E algo me diz que vai precisar de bastante ajuda para as duas primeiras tarefas. O irmão de Ogierd. Por que acha que ele vai ser difícil? Temo que ele já esteja morto. Há muitos anos. Não concordei com necromancia. Necromancia não é a sua única opção para reviver uma alma. Um ritual antigo. Uma evocação de sangue. É disso que precisa. Isso é como escolher entre praga e peste. Além do mais, preciso do sangue do evocado. Sangue. Verdade. Do evocado, não necessariamente. Tome. Onde conseguiu isso? Geralt, Geralt, Geralt. É mesmo curioso. Pense nisso como o sangue de Von Everett e prossiga. Hmm. Onde vou encontrar esse Vlodmir? Geralt, não posso fazer tudo por você. Use a cabeça. Os Von Everett são famosos nestas partes. Deve ter conhecido alguém que ouviu falar da família. A Ruiva Charmosa. A Médica, por exemplo. Sabe quem é? A casa de Borsod. Não faço ideia de como levar isso a ele. O único Borsod que eu conheço aqui tem uma casa de leilão em Oxenfurt. Ouvi falar dela. Minhas espadas quase foram leiloadas lá uma vez. O leilão foi feito em Novigrade, mas isso foi há um tempo. Devem ter se mudado. Você pode ter uma oportunidade de perguntar a eles o motivo. Tá bom. Irei lá. E depois? Como eu saberia. Talvez você se inspire quando estiver lá. Ah, e leve muito dinheiro. Sinto que poderá ser útil. Ah, acho que está na hora de trabalhar. Um pouco mais de entusiasmo, bruxo. Você pode até mesmo se divertir. Oba, mal posso esperar. Se eu precisar de ajuda, onde te encontro? Eu te encontrarei. Boa sorte, Gerald. Não deve durar muito. Todos comigo. Comigo. É a casa de leilão dos irmãos Borsodi? Parece ser. Soldado Kleiner está em serviço, te lembra? Não é permitido confraternizar com civis. Motivo da visita? Só pra saber. São soldados redanianos comuns, certo? A espessada Vastlav se apresentando. E este é meu subordinado, soldado Kleiner. Cuidado. Ou vai acabar se mijando de tanta emoção. Disse algo, soldado? Nada. Não deviam estar em outro lugar. Estamos em guerra, sabe? Nos transferiram pra cá. Tudo legítimo. Ordem escrita 76 CWX. Missão, proteger a casa de leilão. Prioridade, alta. Prioritária, na verdade. Borsodi tem muita influência na corte. Ajuda-os de alto escalão a venderem seus tesouros de guerra. Ganha proteção em troca. Soldado Kleiner, isso é informação militar confidencial! Um dos proprietários está em casa? O único proprietário. O estimado Horce Borsodi? Sim, está. Preciso falar com ele. A Ordem 76 CWX é clara. A casa só é aberta a indivíduos com convite. Enviados com seu nome. Simples assim. Vai deixar isso de impedir? Qual é? É uma pena. A Ordem 76 CWX também comanda que o Anspessada Vashlab enfie um cabo de vassoura na bunda. Kleiner! Preciso lembrá-lo da penalidade por insultar um superior? Quem temos aqui? Gerald, o bruxo de Rivia. Vime Vivaldi. Um banqueiro de... Na verdade, de onde você é? Pouco importa, camarada. Ouro não conhece fronteiras. Que comoção é essa, soldado Vashlab? Brigavas com meu amigo Gerald? Mestre Vivaldi, senhor. O seu estimado companheiro não foi convidado pro leilão. E... Mas eu fui, porra. E ele entrará comigo. Entre, Gerald. Mas minhas ordens... Fodam-se suas ordens. Quer que eu avise o sargento disso? Achei que não. Agora, fique em posição de sentido e calhe essa boca. Os rapazes vão rolar de rir no quartel. Cala a boca! Agora marche! Circulando! Um, dois! Um, dois! Agradeço a ajuda. Não foi nada. Sempre procuro ajudar clientes. E velhos amigos. Fazer negócios com você é um puro prazer, Vime. Minha querida e falecida esposa dizia o mesmo. Ahá! O povo tá se reunindo. O leilão vai começar. Hora de subir as escadas. E o que tá sendo leiloado aqui? Você sabe? Todo tipo de objetos de valor. Armas raras, itens exóticos. Mas estou de olho em quadros feitos pelo mestre retratista da escola de Maribor, Vandernube Longeendique. Ora, ora. Nunca soube que era um perito. Pois não sou. Tudo não passa de esterco e lixo para mim. Na verdade, só irei embrulhá-los em papel e guardá-los no cofre. E por que você iria? Como assim por quê, Gerald? Preciso diversificar meus investimentos, né? Podia jurar que a casa de leilão dos Borsodes ficava em Novigrad. Ficava. Mas se mudaram. O Radovide ofereceu a Horst taxa de imposto preferencial. De zero por cento. Bastante recusável. Não é? Nunca vi um exemplo mais puro de benevolência estatal. Na verdade, tô aqui só pra conversar com Horst Borsod. Ah, isso pode ser mais difícil do que espera. Por quê? Um terrível ermitão, ele. Nada parecido com seu pai. Que Melitelli o tenha. Mas... É bem provável que Horst dê as caras durante o leilão. Te apresento daí. Ficaria te devendo muito. Não é nada. Só trabalho com empréstimos e notas promissórias. Certo? Vamos subir? Puro branco e Madre Pérola. Detalhe de Topazio. Vendido para Madame Villeport. Gerald, quer comprar imóveis? Poderia fazer condições de hipoteca bem atrativas. Não há nada de atrativo em condições de empréstimo, Vime. E que tal negociarmos em Marcos de Covê? Qual é? Sabe muito bem que isso não gera nenhum centavo. Vai levar um tempo até o leilão começar, é o que parece. Vime, isso é um banquete. Sim. E? Detesto banquetes, conversas vazias, porções de comida minúsculas, bebidas com gosto de mijo. Ah, não será assim tão ruim. Deixe-me te apresentar um de meus interessantes sócios. A galinha velha ali é a Condessa Mignoli. Aposto que terá muito para fofocar com ela. O idiota ali no canto é Hilbert. Novo rico. Fez sua fortuna jogando Gwent. Ah, ali é o Yeromir. Comerciante de arte. O mais esnobe que conheço, mas sabe de pinturas como ninguém. Então, pronto para conversar com alguém? Não vamos ficar parados aqui. Está sentindo, Geralt? Saudações à honorável Condessa. Madame, deixe-me apresentar o meu querido amigo Geralt de Rivia. Um bruxo da Escola do Lobo? Desculpe-me, mas já tivemos o prazer? Não, mas a sua guilda é inconfundível. O seu medalhão... Tome nota, Geralt. A Condessa Mignoli é uma ilustre colecionadora de vediminaica. Vedimi... o quê? Todo tipo de objeto relacionado à profissão de bruxo. Espadas, equipamentos, medalhões... Posso saber como a Condessa se interessou por nós? Meros matadores de monstros? Tive algumas relações agradáveis. Na época de minha agora distante juventude. Não diga tal coisa, Condessa. Você parece encantadora para mim. Muito gentil, Mestre Vivaldi. Mas além de minhas vediminaicas, também tenho vários espelhos. E qual seria a sua peça mais preciosa? Uma peça de armadura antiga, Escola do Lobo, de 1234. Clássica. Ela está à venda? Temo que não. É uma relíquia de grande valor sentimental. Mas talvez a Condessa tenha mais objetos antigos dos quais queira se livrar. Ou adquirir. Poderíamos negociar. Cobraria 5%. Uma mera taxa de transação. Vime, nunca vi ninguém tão eficaz em botar as mãos em dinheiro alheio. Mas que diabos. Veja se não conseguimos um acordo. A Condessa está de olho em alguma coisa especial hoje? Não. Mas Horst Borsori insistiu que ele providenciaria algo que seria interessante. Por acaso ele mencionou o que seria? Não. Ah, sabe como ele é? Um enigma em duas pernas. Mudando de assunto. Mestre Gerald, estaria disposto a ajudar uma senhora necessitada? Depende da natureza de sua necessidade. Ah, é uma frivolidade. Momentos atrás, saí para a sacada e deixei cair um brinco lá. Não o achei. Deve ter caído entre as tábuas. Talvez você, com seus olhos de gato... Sem problema. Irei imediatamente. Ficarei muito grata. Vejo você em um minuto, Vime. Acho que darei um lance na paisagem de Goupé. Uma paisagem? Você as detesta. Verdade. Mas ela possui uma moldura encantada. Um pouco de vinho derramado. Nada além disso. Hum. Não há nenhum brinco aqui, não é mesmo? Nenhum. Talvez a Condessa possa explicar o que significa isso. Brincadeiras à parte. Desculpe-me, eu... Pelos deuses, isso é tão vergonhoso. Você? Você conhece Vezemir? Ele era mais baixo do que você. Usava um bigode? Se eu o conheço, o homem me ensinou tudo o que sei. O quê? Como ele está, se me permite perguntar? Não me importo mesmo. Mas antes que responda, gostaria de saber como se conheceram. Ah, não contei a ninguém. Nunca. Mas suponho que eu deva uma explicação. Era inverno de 1234. Uma fera rondava as ruas de Oxenfurt. Acredito que era um flêner. Um contrato foi emitido, um aviso afixado e um bruxo apareceu. Vezemir, da Escola do Lobo. Ele veio até nossa propriedade rastreando a fera. Nossos olhos se encontraram, algo se acendeu. Escrevi uma mensagem a ele, pedi que minha governanta entregasse. Ele visitou na calada da noite, noite após noite. Em uma das ocasiões, meu pai ouviu algo. Vezemir teve que fugir tão rápido, que acabou esquecendo o seu jaquetão. Ah, a primeira peça. O início de nossa coleção. Sim. Mas também o fim de nosso amor. Meu pai pôs uma recompensa por ele logo após me casou com outro. Tive sorte. Meu marido morreu jovem. Herdei uma fortuna considerável. E assim, continuei vivendo de memórias. Temo ter más notícias. Oh. Por favor, diga-me. Ele ao menos morreu como um bruxo? Não. Ele morreu como um herói. Ao menos isso. Eu lhe agradeço por tolerar uma louca decrépita com tanta elegância. Por favor, não diga isso. Sou velha e rica. Posso dizer o que quiser. Agora, faça o favor de me deixar com os meus pensamentos. Agora eu vou entrar. Engraçado. O duque Clevert declarou... Vimmy, ouça. Esqueci de perguntar. Mas como esse leilão vai funcionar? Eles trarão três lotes iniciais. Assim que os comprarem, ou não, haverá um intervalo. Horst Borsod provavelmente aparecerá então. É aí que irei apresentá-los. Conto com isso. Enquanto isso, tem um valor determinado. Preparado para dar lances? Claro que vou. Você se deu ao trabalho de me colocar aqui. Seria um idiota se não ao menos tentasse. Sabia que seria fisgado. Estimados senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Declaro iniciado o leilão. Senhoras e senhores, o lote número um é uma estatueta de bronze da coleção do infame Conde Romilly. É essa lenda que a imagem contém um tesouro no seu interior. Uma lenda que só poderá ser verificada com a destruição do belo artefato. Preço inicial, uma barganha de cinquenta coroas. Temos algum lance? Mestre Hilbert com cem coroas. Condessa Mignoli agora com cento e cinquenta. Ouvi duzentos e escuto um lance maior. O Cavalheiro de Cabelos Brancos faz um lance de duzentos. Ouço duzentos e cinquenta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou. Esplêndido. Condessa Mignoli dá um lance de duzentos e cinquenta. Alguém dá trezentos? Minha nossa, quanta animação! Por trezentos, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém dá trezentos e cinquenta? Dou-lhe três. E vendido ao amigo de cabelos brancos. Lote número um. A estatueta de bronze misteriosa. Agora, o lote número dois. Um quadro do jovem artista de nove grade Van Gogh, chamado Noite Estrelada Sobre Pontar. Peça linda. Uma pechincha de vinte coroas. Senhoras e senhores, vinte coroas. É praticamente nada. Sim, ao Cavaleiro com Olhos de Gato por vinte. Ouvi trinta por vinte. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido! Noite Estrelada Sobre Pontar de Van Gogh, ao Cavaleiro com Olhos de Gato. Lote número três, senhoras e senhores. Verdadeira raridade. Tão escasso quanto o dente de galinha. Par de óculos com armação de ouro. Lentes de cristal de montanha. Polidas pelas pequenas e habilidosas mãos de mestres Gnormus. Já foi propriedade de um famoso sicário conhecido como O Professor. O preço inicial é de duzentas coroas. Ninguém interessado? O mestre de Gwente, Hilbert, oferece mais cinquenta. Estou vendo trezentos. Uau! Pelo jeito, demos uma animada. Lance de trezentos de Yaromir Ivanovitz Zaitsev. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Brilhante! O Cavaleiro de Cabelos Brancos subiu para trezentos e cinquenta. O quê? Eu não... Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe... Quatrocentos. Agora, quatrocentos com a Condessa Mignoli. Temos algum lance? Dou-lhe uma. Duas. Três. Vendido! O óculos do Professor vai para a Condessa. Ah, emocionante! Com três lotes já vendidos, faremos o intervalo. Atividades não faltam. Por favor, fiquem à vontade. Voltamos em breve. Ah, Geralt, veja. Horst Borsod. Venha antes que algum outro puxa saco roube de nós. Só. Bem, não espere uma recepção calorosa. Saudações, Horst. Permita-me apresentar um querido amigo e sócio, Geralt de Rivia, que... Veio sem ser convidado. Mas lucrou com minha presença. Gastei uma quantia considerável de coroas aqui. Não sou como Vivaldi. Não me contento só com lucro. Desejo mais. A Casa de Leilão é primeiramente um local de encontro para elite local. Não preciso ressaltar que um mutante itinerante não se encaixa muito bem aqui. Hum, tenho a nítida impressão que vocês dois começaram com o pé errado. Talvez devêssemos fazer um brinde ao... O que alguém do seu tipo desejaria com alguém como eu? A Casa de Leilão dos Borsod. Suponho que o nome não seja coincidência. Tem um parente com quem possa conversar? Alguém, como posso dizer, menos irritante? Aham. O nome é histórico. Geralt. Um legado. A Casa de Leilão foi fundada por dois irmãos. O pai e o tio de Horst. Nesta geração... Estou somente eu. Então vá direto ao ponto. Agora. Certo. Vamos dispensar as sutilezas. Preciso colocar minhas mãos na casa de Maximilian Borsod. Seja lá... O quê? Como ficou sabendo dela? Senhores, não há motivos para não mantermos a compostura. Mantenham a calma. Não vamos levantar a voz. Perguntei. Como ficou sabendo dela? Opa. Vamos ter calma. Onde? De Oak Erdvon Everag. Conhece esse nome? Sim. Guardas, escoltem o bruxo para fora. Ele não deve mais entrar nem a sós, nem de mãos dadas com o hierárquico Helmelfart. Honestamente, ele só fez uma pergunta. Um simples pedido. Mais uma palavra e passarei minhas contas para a concorrência. Sinto muito, amigo, mas... Não é necessário dar trabalho aos guardas, Rolst. Virei voluntariamente. Não me lembro de ter dado a escolha. Chutem o traseiro mutante dele para fora daqui. Suas espadas, mestre. A lei dita que devemos devolvê-las. A lei só esquece de dizer quando. Então seguiremos o plano, sim? Logo depois de fazer o traseiro do nobre cavaleiro assobiar de tanto espancá-lo. É um local de encontro da elite, de fato. Vamos, rapazes. Vamos soltar um pouco os músculos. Peguem eles, rapazes! A lei diz que se você ver alguém ferido, deve chamar um médico. Mas a lei não diz o quão rápido. Então vai ter que aguentar um pouco. O que dizem parece ser verdade. Com ou sem espada, um bruxo te faz sangrar. Não estou no clima de sabedoria popular. Quem diabos é você? Se tudo der certo, arrisco dizer que sou o seu parceiro. Não preciso de parceiros. Ah, não tenha tanta certeza. Você não tem nem chance de pôr as mãos na casa do Max Bossode sozinho. Hum, como sabe que estava procurando pela casa? Eu estava no leilão. Disfarçado, claro. Difícil não notar a discussão sobre o assunto. Vá direto ao ponto, se puder. Para entrar nesta casa, precisa ir para o cofre. E Horst jamais vai te deixar entrar lá simplesmente por boa vontade. Um golpe. Não gosto nada dessa ideia. Tem alguma outra? Acho o herbalista que vive perto de Oxenfurt. Peça extrato de melefolio. Ele saberá por que está lá. Se isso for uma armadilha... Te vejo depois. Espero. Honra e a pátria. O mar está revirando e revirando. E o vento continua soprando. Estranho, parado. Olhos de gato. A marca do diabo. Em verdade, postinho. Ananigo depravado. Tu deves abrir a porta. Caso não fizer a sua cabana inteira, incendiaremos. Luz o que este aqui deseja. Uma bela sova, parece. Na cima dele, porra! Lugar agitado. Muito a fazer. Muito eficiente foi. É tudo o que tem pra dizer? Eu salvei sua vida. Teríamos nos livrado daquela ralé facilmente. Teríamos? Nossa, que detalhista. Você me entendeu? Está aqui pra negociar ou não? Você não teria extrato de melefolio, teria? Tenho. Nos fundos. Me siga, por favor. Você veio. Ótimo. Isso é o que veremos. Imagino que procurava me dizer algo. Então fale. Como posso dizer? Compartilhamos um objetivo. Precisamos ter acesso ao cofre dos morsoides. Ambos queremos algo de dentro dele. Por que não juntarmos forças? Desculpe, mas qual exatamente seria a sua parte nisso? Tenho um plano. Passei o último ano todo trabalhando nele no papel. Hora de botar em prática. Posso contar com você? Ora, vamos. Eu sequer sei qual é seu nome. De que isso importa? Me importa porque você está escondendo algo. Não apenas de mim também. Não estaria no porão dessa merda se não fosse isso. Todos temos manchas na consciência. Mas não peço sua mão em casamento. Só peço ajuda para executar um golpe. Nós invadimos, pegamos o que precisamos e aí nos separamos. Tente me enganar de alguma forma e você não vai para lugar algum. Você sabe disso. Se não, arranco sua cabeça rapidinho. Estou ciente dos riscos. Então, agora que já me ameaçou, você aceita ou não? Antes de mais nada, você sabe o que é a casa de Max Borsod? Eu sei que está no cofre. Não respondeu a minha pergunta. Muito menos você. Está disposto a me ajudar no golpe ou não? O cofre. O que há lá que tanto deseja? Algo que foi roubado de mim. Devia ir até a guarda da cidade e relatar um crime cometido e não organizar um golpe. Eu tentei. Repetidamente. Entendo. Traído pelo sistema corrompido do mundo. Não importa. O que levaram? Listar tudo levaria muito tempo. Então, prefiro mudar de assunto. Está dentro ou não? Eu não sou ladrão. A oportunidade faz o ladrão, bruxo. Digo isso por experiência. Ah, fale. Vinte e dois soldados redanianos protegem a casa de leilão dia e noite. As patrulhas andam em círculos ao redor dela. E aqui, depois da esquina, é o quartel. Sem força bruta. Usamos o silêncio. Exatamente. Porém, não é tão simples assim. A entrada principal tem porta reforçada. As janelas, barra de dimeritio. Mas não há fortaleza sem fraqueza. Essa aqui não é diferente. Acontece que paciência é minha fraqueza. Então dispense as pausas dramáticas e fale. Aham. Ao lado da casa, há uma torre conectada via sótão. Não temos chance de entrar na torre a partir da rua devido às patrulhas. Mas há uma janela a 18 metros do chão, sem trancas, sem barras. Nós temos que subir até lá e nos desgueirar pela casa de leilão. Daí descemos as escadas até o porão. Aí destrancamos o cofre ou explodimos a porta e voalá. Nada mal. Exceto que parece ser bastante trabalho só pra nós dois. Eu sei muito bem disso. Pro serviço precisamos de mais dois cúmplices. Um escala a torre e nos lança a corda. O outro abre o cofre. Um arrombador de cofres ou especialista em demolição. Já identifiquei uns candidatos promissores. Tudo que resta é selecionar e recrutar o melhor deles. Também é com você. Eu... Prefiro continuar bem anônimo. Aham. Percebi isso quando vi o capuz. Algo mais. Sim. Mas isso é um dos detalhes. Você vai ficar sabendo logo o que declarar. Não tem outra opção mesmo. Que seja, aceito com uma condição. Ninguém morre. Entendido? Ah, o grande sol de Nilfgaard. Que tal sairmos para beber umas rodadas e brindar aos nossos lucros? Prefiro iniciar o trabalho. O que vem primeiro? Primeiro precisa montar o bando. Depois tem as patrulhas redanianas a serem diminuídas. Se tiver muitos deles, podemos ser descobertos. Invasores profissionais. Fale-me sobre eles. Imagino que um dos requisitos seja não ter medo de alturas. Precisamente por isso que minha favorita é Evelyn Gallo. Uma artista de circo mais conhecida como Doninha. Agora ela está se apresentando com sua trupe aos redores de Oxenfurt. Suas especialidades... Básica rítmica e corda bamba. E a experiência em arrombar? Oficialmente não. Mas comparei as rotas da trupe com uma lista de roubos corajosos nos últimos anos. Bate perfeitamente. Duvido que isso seja coincidência. Mas se ela relutar, tem outra opção. Hugo Hoff. Com o dinome Carne Moída, um anamico. Acha que ele serve? Com essa cara rechonchuda, não tem cara de criminoso. Você ficaria surpreso. Hugo já participou de tantas invasões quanto você já eliminou monstros. E mais importante, dois anos atrás ele roubou um galo banhado a ouro do telhado da prefeitura de Novigrado. Ou seja, o anamico sabe escalar. Dizem por aí que se esconde em Oxenfurt. Em uma casa perto do portão de Novigrado. Mas tome cuidado. Ele não é alto, mas aparentemente é muito perigoso. Tudo bem. E para abrir o cofre, quem teremos? Vamos começar ressaltando o fato que um deles é um anão. Casimir Barsi. Um nativo de Maracan, especialista em explosões controladas. Dizem que ele pode explodir Novigrado pelos ares com somente uma pitada de salitre. Uma porta de cofre deve ser moleza para ele. O problema é que Casimir aposentou os detonadores faz algum tempo. Casou, gerou filhos e se estabeleceu na vila de Alnés. Tem muita chance de nos deixar na mão. Alguma alternativa? Quinto. O arrombador de cofres mais famoso do norte. Possui mandado de prisão em Kaeduin, Lyria, Angremonti. Infelizmente, foi preso alguns dias atrás por um tal de Hans de Cidades. Um mercenário filho da mãe. Conheço o homem. Eliminei um arquigrifo para ele. Criatura diabólica. Hans ou a fera? Ambos, na verdade. Então terei que optar entre tirar um do conforto do lar ou o outro do conforto da selva. Pensarei a respeito. Como assim diminuir as patrulhas? Disse que ninguém vai morrer. Fácil. Não quero a morte de ninguém. Só uma indisposição temporária. Fale logo. Você tem que abordar o cozinheiro da guarnição. Convencê-lo a batizar a comida dos soldados com algo que deixe uns deles de cama. Um de cada dois, digamos, para não levantar suspeitas. Hum... Sei a fórmula para uma poção que pode servir. Aí, viu? Prepare um pouco disso. Vá à cidade. Ache o cozinheiro e convença-o a te fazer um favor. Sei lá. Use um feitiço, dê moedas. Também pode usar os punhos. Muito bem. Devo ir. Tenho trabalho a fazer. Assim como eu. Faça tudo isso e nos encontraremos aqui. Então o quê? Faremos da vida de Horst um inferno. De cima a baixo. De cima a baixo. De cima a baixo. Me deixe dar uma olhada. De cima a baixo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.